Estudo Bíblico 13 As Leis na Bíblia Deus, em sua infinita sabedoria, justiça e amor, estabeleceu leis para todos os que pretendem se tornar cidadãos da Pátria Celestial. As Leis não existem para impedir a liberdade humana, mas para nos proteger de dones e sofrimento. A nação israelita foram dadas diversas leis, que são agrupadas em quatro conjuntos de leis, conforme sua finalidade. O primeiro grupo de leis que encontramos na Bíblia são as leis civis, que eram leis de proteção e que regiam a nação de Israel. O segundo grupo é apresentado na Bíblia como sendo as leis cerimoniais, que regiam o serviço diário e anual do santuário, e serviam de ensino e de ilustração para o plano de salvação no Antigo Testamento. O terceiro grupo é formado pelas leis de saúde, indicando que Deus se preocupa com a qualidade de vida de seus filhos. Viver em conformidade com essas leis traz qualidade de vida e longevidade. O quarto conjunto de leis está relatado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. É a lei moral, conhecida como os Dez Mandamentos, a lei eterna. Não podemos confundir quem escreveu cada tipo de lei. As leis civis, cerimoniais e de saúde foram escritas por Moisés em um livro e conhecidas como a lei de Moisés. Os Dez Mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra e são conhecidos como a lei de Deus. As leis cerimoniais foram dadas por Deus temporariamente para reger o serviço do santuário. A Bíblia afirma que a lei cerimonial seria abolida com a morte de Cristo, pois Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, todas as ordenanças, festas, rituais e sacrifícios de animais exigidos pela lei cerimonial foram removidas. A lei cerimonial foi dada temporariamente até a vinda de Cristo para ensinar a salvação. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que Jesus disse sobre a lei dos Dez Mandamentos, aquela que foi escrita pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra? Muitos hoje pensam que Jesus, com sua morte, aboliu os Dez Mandamentos. Isaías afirma exatamente o oposto, declarando que o Messias viria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, verso 21 Mateus relata as palavras de Jesus no capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não podemos usar textos da lei cerimonial que foi abolida para afirmar que a lei dos Dez Mandamentos não tem validade nos dias de hoje. Jesus afirmou aos Seus discípulos em João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor permaneço. Quando Jesus esteve na terra, guardou os Dez Mandamentos. Se tivesse seguido apenas um mandamento, ele não poderia ser o salvador do mundo. Muitos acreditam que quando se aceita a Cristo, não é preciso seguir os Dez Mandamentos. O que Paulo nos ensina sobre isso? Ele diz em Romanos, capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Devemos aceitar a Cristo como salvador e senhor da nossa vida. O homem, por si mesmo, não tem condições de obedecer a lei de Deus. Quando aceitamos a Cristo e desenvolvemos o nosso amor por Ele, é natural expressarmos esse nosso amor através da obediência aos seus ensinamentos. O próprio Cristo afirmou, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. O salmista Davi descreve a sua alegria em seguir a lei de Deus da seguinte maneira. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos farros. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem os guardar, há grande recompensa. Salmos, capítulo 19, verso 7 a 11. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus, assim receberá suas bênçãos. 1 João, capítulo 5, verso 3, afirma Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos.